Denúncias de suposta carne podre, carne estragada em atacado e varejo aqui de Paracatu que estão chegando sem parar para a nossa produção, tem causado aí revolta e preocupação em consumidores não apenas de Paracatu, mas também de cidades da nossa região. Através das nossas redes sociais e meios de comunicação da TV Cultura de Paracatu recebemos diversas denúncias referente ao supermercado Marte Minas onde carnes estragadas, vencidas, estariam sendo vendidas ainda pelo mercado. Cheiro insuportável. Essa é a qualidade, a marca da carne. A qualidade da carne da qual o atacado Marte Minas está oferecendo para seus clientes um produto inadequado e estragado. Em relatos por mensagens enviadas para o nosso WhatsApp da TV Cultura de Paracatu a denunciante informa que já havia retornado quatro vezes para reclamar e mostrar o produto que estava fora de qualidade e estragado. Em outra fala enviada pela denunciante, ela informa que foi pela última vez na quarta-feira procurar pelo gerente-geral, o qual alguns funcionários não queriam que falasse com o mesmo. Através das imagens é possível ver que a consumidora pega a carne e fala com outro cliente que também confirma o mau cheiro da carne. E esta semana recebemos mais uma denúncia, se tratando do mesmo supermercado e infelizmente com os mesmos questionamentos, a carne estragada. Ela foi pesada dia 16 de junho de 2024, mas tem uma etiqueta por baixo aqui, no Marte Minas. Aí nós congelamos ela, chegamos em casa, congelamos e estamos abrindo hoje, dia 26, dez dias depois. Não dá para sentir mais a carne, está um mau cheiro, terrível, a cheira está escura. Entramos em contato com os responsáveis. A produção da TV Cultura Paracatu enviou e-mail à gerência do Marte Minas solicitando esclarecimento acerca dos relatos. Em resposta, recebemos um contato telefônico para conversarmos com um dos colaboradores da empresa em Paracatu. Essas informações que estão passando são situações que aconteceram e não tem muita sensibilidade. Todos que relataram para a gente que estudava, a gente fez a droga com o cliente normalmente. Em momento algum a gente se negou a fazer droga com o cliente. Então, tipo, é uma denúncia que no nosso vídeo faz muito sentido, mas a gente vai ver certinho aqui. E eu entro em contato com vocês de novo? Tá bom, eu vou aguardar. Nossos produtos estavam todos dentro de data de validade. A questão dos rebaixos de preço. São rebaixos promocionais que a gente faz toda semana. Vou puxar nossa história, porque você vai ver que toda semana a gente tem... Independente de ter acontecido situações de produtos estragados, a gente sempre fez a droga com o cliente, a gente sempre faz promoções. Quem conhece o Machiminas, a gente já está aqui na cidade há sete anos. Sabe que a gente é um dos mercados com preço mais barato, mas em conta de cargos. Sim. Justamente porque a gente está sempre fazendo promoções. Aconteceu esse problema no lote com a gente aqui. A gente identificou, já conseguiu fazer um retorno do nosso fornecedor aqui. A gente resolveu a situação. Mas o que aconteceu é que os clientes relataram para a gente que era que a gente fez troca para todos. Como eu te falei, todos os produtos estavam dentro do prazo de validade. Inclusive, clientes relataram para a gente aqui que quando compraram, realmente não tem cheiro. Eles desculpiram na hora que abriu o produto em casa. Então, a gente também não tem como fazer esse controle. Mas aqui dentro da loja... Dentro do mercado foi feito os vídeos. Mas aí a gente tem que ver a veracidade desse vídeo. Se a pessoa não foi em casa ou voltou. Porque eu tenho também aqui, tipo, depoimento de vários clientes que compraram aqui. Ficou assim, ó, eu entendo lá de vocês porque quando eu comprei, realmente não dava para perceber que estava estragado. Aí, tipo, a hora que chegou em casa, que abriu, que percebeu e trouxe para a gente. A gente fez a troca normalmente, não sei nenhum tipo de restrição. Inclusive, clientes que até voltaram, às vezes só com a embalagem para a gente. Porque jogado o produto fora, a gente fez a devolução do cliente da mesma forma. Entendendo que realmente teve a questão do problema com a cara. Mas eu tenho que averiguar certinho aqui. Não, tudo bem. Aí, se você puder aguardar um retorno. Aguardamos o prazo de 24 horas. E nenhuma resposta obtemos. Então, entramos em contato novamente. Boa tarde, meu Deus, Lucas. Oi, Lucas. Tudo bem? Bom dia. Joia. Aqui é a Camila, que entrou em contato com você ontem, da TV Cultura de Paracatu. Tudo bem? Joia, você ainda. Bem, graças a Deus. Lucas, nós estávamos esperando o retorno referente à demanda que eu repassei para você. Sim. O Camila, eu estou aguardando a resposta do meu jurídico. Mas que para a gente não está aguardando o retorno aqui. Não. Não, tudo bem. Não, tudo bem. Para respaldo, a ligação sempre é gravada, tá, Lucas? Como que é? Para termos sempre o respaldo que vocês estão em contato conosco, a ligação sempre é gravada, viu? Sim. Aí, eu vou deixar registrado que você realmente está aguardando, porque não depende da resposta sua, né? Você tem que esperar do jurídico vir, correto? Sim. Não, tudo bem. E você tem um prazo dessa resposta? Não tenho. A matéria, no caso, vai hoje ao ar, tá bom? Aí, nós iremos deixar o espaço aberto para que vocês possam se manifestar, tudo bem? Sim. Beleza, só que agora a gente falou, eu estou aguardando aqui no meu jurídico. Não, não, não. Não, tudo bem. Como foi? Porque a gente entrou em contato com vocês, se não me engano foi enviado até um e-mail também, esperando o prazo. E a denúncia foi feita no início da semana. E os denunciantes, eles querem a resposta, né? Assim como vocês também têm o direito de resposta. Então, o nosso papel é viabilizar os dois lados. Por isso que a gente está insistindo, entrando em contato com vocês, para saber realmente o que aconteceu pela parte de vocês, né? Do supermercado. Sim. Eu vou estar lá, se não o jurídico eu estou entrando em contato com vocês. Tá bom, então, viu? Nós agradecemos, tá bom? Obrigada. Nós ainda continuamos aguardando um parecer jurídico por parte do Marte Minas. Ainda não fomos comunicados oficialmente nada a respeito destas denúncias que chegaram à nossa produção. Essa reportagem já está no Instagram da TV Cultura Paracatu, circulando com muitos comentários. Inclusive, outras denúncias, outras reclamações também estão sendo postadas lá. E a gente espera realmente que providências sejam tomadas no sentido de esclarecermos, né? Para a comunidade, porque são denúncias que preocupam realmente. A nossa produção também fez contato com a Prefeitura de Paracatu por meio da assessoria de comunicação. A Ascom, da Prefeitura, nos informou que procurou o Departamento de Vigilância Sanitária do município, que tem como principal atribuição a fiscalização de estabelecimentos que produzem, transportam, manipulam, fabricam e também comercializam alimentos. E qualquer informação oficial acerca destas denúncias será repassada aqui no Jornal da Cidade e também à imprensa de um modo geral. Nós ressaltamos que também continuamos aguardando o retorno por parte do Departamento Jurídico do Marte Minas, que está em Paracatu há cerca de sete anos e que nós respeitamos e estamos com o espaço aberto, aguardando, portanto, um parecer e um esclarecimento aqui que o espaço está aberto e continua aberto.